Bom, gente, olha só, depois de vários e vários dias chovendo, olha só que delicinha de sol, céuzinho azul que eu pensei que não ia ver tão cedo, mas brincadeiras à parte, né, hoje é sábado, estou aqui de manhãzinha gravando pra vocês, não sei se vocês vão ver esse vídeo no sábado ou no domingo, mas, gente, amanheceu um solzinho assim delicioso, pra mim, estou aqui tomando um solzinho, as plantinhas também estão, já parou de bater sol aqui nesse cantinho, né, mas esse vídeo aqui vai ser uma extensão da caixinha de perguntas que eu fiz lá no Instagram, perguntando que suculentas a pessoal queria ver por lá, e eu vou mostrar algumas que eu não consegui mostrar na caixinha aqui nesse vídeo, porque não sou de postar muitos stories, já postei vários stories de ontem pra hoje, mas eu vou mostrar algumas mudinhas pra vocês, tenho novidades nas suculentinhas aqui que chegaram por último, vou mostrar com mais detalhes algumas suculentas que eu mostrei lá na caixinha de perguntas também, porque eu acho que aqui no YouTube fica muito melhor de ver, dá pra falar mais tempo também, do que aqueles 15, 30 segundos do stories do Instagram, né, mas, ó, suculentinhas estão todas bem, tanto essas aqui que ficaram protegidas nesses dias de muita chuva, quanto as do tempo também, já vou mostrar aquelas ali daquele cantinho pra vocês, mas vamos lá, acho que esse não vai ser um vídeo muito longo, tô postando vídeos muito longos ultimamente, né, mas eu vou começar então mostrando de novo uma que eu mostrei na caixinha, né, que é Equeveria Mínima, a pessoa pediu pra ver Equeveria Mínima, e, gente, eu tenho, acho que, quatro ou cinco variações da Equeveria Mínima por aqui, tem o Super Mínima, White Mínima, 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 Mínima com Sierra, eu tenho várias, eu acho elas muito fofinhas, e essa daqui, ó, é a Equeveria Super Mínima, eu vivo confundindo elas, porque elas são bem parecidas, né, com o tempo, você consegue diferenciar quem é quem, mas acaba que uma hora ou outra acaba confundindo elas, e essa daqui, vocês lembram, né, que ela tava com três mudinhas aqui embaixo, três mudinhas grandinhas, e eu cortei, e agora já está com mudinhas ali embaixo de novo, então essa foi uma suculenta que eu mostrei lá no Instagram, e vou mostrar as outras também, algumas outras, na verdade, né, porque como eu falei, eu cortei várias delas por aqui, e aí, ó, por exemplo, aqui eu tenho a White Mínima, que dá pra gente notar uma diferença, né, dela e da Super Mínima, e aqui eu tenho mais duas, aqui o caule da Mínima, com várias mudinhas, eu tirei muitas mudinhas daqui, e ele tá brotando inteiro, e aí, ó, aqui eu acho que fica muito melhor de ver do que lá no Instagram, no Instagram a imagem fica meio estranha, e aqui, por último, mas não menos importante, o caule da Equeveria Mínima com Sierra, uma híbrida, né, da Mínima com Equeveria Sierra, que a Sierra também, eu acho ela bem parecida, assim, com essas que eu mostrei pra vocês, mas a Sierra, só a Sierra eu ainda não tenho, eu tenho a Mínima com Sierra, então essa foi aí a primeira suculenta, né, as primeiras suculentas que eu mostrei lá na caixinha de perguntas, e acho que ia ficar legal mostrar aqui no canal também, com um pouco mais de detalhes, olha só, e as rosetas daqui, tanto dessas duas, as mudinhas da Mínima, as mudinhas da Super Mínima, e as mudinhas maiores que eu cortei daqui também, né, por mais que nem pareça que eu tirei mudinha daqui, mas eu cortei umas duas, três, estão todas lá em cima, enraizando, em um próximo vídeo eu posso mostrar pra vocês lá nos copinhos, elas já estão uma gracinha, né, tô só esperando elas enraizarem, e aqui, ó, como eu falei, as plantinhas que ficaram no tempo, que ficam no tempo, né, que tomaram essa chuva todos esses dias, e como eu falei, estão todas bem, aqui tem a maioria aí que é Vérias, né, mas tem, ó, Pedra da Lua, que muita gente morre de medo de deixar no tempo, essa minha aqui tá no tempo, Clavatum aqui também tomou a chuva esses dias todos, e, ó, aproveitando que eu vim pra esse cantinho, outras plantinhas que pediram pra ver lá na caixinha de perguntas, foram essas meninas aqui, cortadas, que é até bom eu mostrar aqui no canal, né, que já faz um tempinho que eu não mostro, Heart Delight, Hand Drops, que tá uma gracinha, olhem essa Hand Drops, e Coulibra, elas estão cortadinhas, deve fazer quase dois meses, e perguntaram como estavam o enraizamento, e em quanto tempo elas ficavam gordinhas, quanto tempo depois que elas chegassem elas iam ficar gordinhas, né, como eu falei lá no story da caixinha de perguntas, eu acho que isso varia muito de cultivo pra cultivo, mas temos brotinhos em todos esses caules, aqui na Heart Delight eu já noto dois, três brotinhos, elas estão apoiadinhas ainda aqui no substrato, mas já tenho que plantar elas cada uma no seu vazinho, aqui, ó, no vaso da Hand Drops, aqui no caule da Hand Drops eu já noto uns três brotinhos, acho que foi a que brotou mais, e aqui da Coulibra, por enquanto, só um brotinho, mas pelo menos brotou alguma coisa, e aí a gente pode acompanhar o desenvolvimento desses brotinhos, e ver em quanto tempo vai demorar pra eles ficarem bonitinhos, ou pra soltarem verrugas, né, por exemplo, a minha Hand Drops, quando ela chegou aqui ela era bem menor do que isso, bem menos estressadinha também, mas ela já veio com verruguinhas, né, e eu vejo que muita gente sempre me manda lá no Instagram que a Hand Drops tá sem as verrugas, e aí algumas, pelo que eu vejo, demoram um pouquinho mais pra soltarem, né, mas então, segunda caixinha de perguntas aí, entre aspas, foi essa, e aí, gente, aproveitando que eu tô aqui, olhem esse brotinho aqui do meu babalú, é uma plantinha que eu achei que demorou um pouquinho pra se adaptar por aqui, inclusive esse pedacinho aqui que eu cortei, né, aqui do caule, tá bem verdinho, mas essa mudinha tá tão, tão fofinha, eu sempre vejo pessoal falar que é uma suculenta de fácil cultivo, né, e aí, por enquanto, a minha tá aqui não tão bonita assim, mas também não me deu muita dor de cabeça, não. Então, ó, já mostrei mínima, já mostrei as cortadas, já mostrei por cima essas suculentas aqui desse cantinho, e agora eu vou mostrar uma suculenta que pediram pra ver, uma que tá comigo desde o início, e aí eu postei lá na caixinha de perguntas, Equeveria e Gilva, eu vou ficar aqui na frente do sol, né, mas, ó, gente, essa foi minha primeira suculenta, aliás, dia vinte e poucos desse mês, faz quatro anos, que eu ganhei a minha primeira suculentinha, que foi uma mudinha, muito pequenininha, de Equeveria e Gilva, que eu ganhei lá no Ceará, veio comigo aqui pra São Paulo, e eu tenho mudas dela até hoje, né, é uma suculenta de muito fácil cultivo, essa minha tá aqui com hastes enormes, eu tenho, ela tá enorme também, né, tá muito grande, tenho essa Gilva, tenho outra Gilva aqui, tenho uma outra ali no outro vasinho, e junto com a Gilva eu ganhei um cactinho, que eu também gosto muito, ele tá lá em cima, mas aqui tem uma mudinha dele, que aliás tá com a mudinha, né, agora que eu vi, muito, muito fofo, e tá aí, uma suculenta que tá comigo desde o início, e fora a Gilva, né, que foi minha primeira suculenta, acho que minha, acho que a próxima depois dela é a Paraguaiense, aí já vem Mirinai, e alguns, e algumas outras suculentas que estão em vasinhos bem antigos, que faz tempo, né, que é pra eu replantar, mas fala, como que tem coragem de mexer num vasinho desse de Mirinai, aí, a gente tá muito, muito fofinho, mas então a próxima suculenta que pediram pra ver na caixinha, foi a Euphorbia Laftia Variegata, e aí que eu me respondi por lá, né, a minha não tá tão bonita assim, eu achei essa uma suculenta que cresce muito, muito devagar, às vezes eu vejo pessoal mostrando, assim, vasos enormes dessa plantinha aqui, e eu fico impressionada, porque pelo menos por aqui, ela se desenvolve muito lentamente, eu acho que é a plantinha de crescimento mais lenta que eu tenho por aqui, e aí, pra variar, né, eu cortei ela há uns meses, cortei ela quase que inteira, ficou quase nada, e aí agora que ela tá se desenvolvendo de novo, ó, dá pra ver aqui algumas partes dela que já cresceram, inclusive, ó, aqui, ela tá nascendo só Euphorbia Laftia Variegata, né, não tá mais cristata, mas os pedacinhos que eu cortei dela estão aqui nesse vaso, que eu deixei no tempo, e aí quiseram dar uma queimadinha, eles estão enraizadinhos, e esse aqui, ó, é o pedaço maior, pra vocês verem o tanto que eu cortei dela, e eu tenho que plantar eles depois, num vasinho, cada um separado, mas como eu falei, ela em si, depois que eu cortei, demorou bastante, pra começar a se desenvolver de novo, ou pra eu, pelo menos, notar nela se desenvolvendo de novo, mas, a outra que eu cortei, assim, no mesmo dia, foi a Euphorbia Laftia Cristata, gente, ela, tá linda, eu adoro essa planta, eu já falei aqui várias vezes, né, e aí, dá pra vocês verem aqui, onde eu cortei, eu cortei aqui, cortei aqui desse lado, e acho que só, e ela, e ela tá crescendo, assim, num formato tão bonito, ai, eu sou muito suspeita pra falar dessa Euphorbia, né, porque eu acho ela muito, muito bonita, esse formato dela aqui em cima, fala-se na coisa mais linda, eu acho ela muito diferente, assim, né, eu gosto muito das Jaqueverias, mas essa é uma plantinha de formato diferente, que eu acho muito, muito bonita, não chega a ser uma suculenta super esquisitinha, né, mas, gente, muito, muito bonita mesmo, então essa foi mais uma plantinha que pediram pra ver, na verdade, não foi nem ela, né, foi a variegata, mas essa daqui, pra mim, dá de 10 a 0 na variegata, só pelo fato dela não demorar tanto pra se desenvolver, não dá tanto trabalho, é claro que a variegata é linda, maravilhosa, né, mas até essa daqui chegar no tamanho que aquela ali verdinha tá, vai a tempo, viu, mas um dia ela chega lá, então essa foi mais uma plantinha que pediram pra ver lá na caixinha, e agora, eu acho que eu vou mostrar as plantinhas que não deu pra mostrar na caixinha de perguntas, uma delas foi a Cante, a pessoa pediu pra ver a Cante, e a Pudg, e a minha Cante, gente, como eu mostrei aqui, ela tava querendo sair umas raízezinhas, e agora eu vou mostrar pra vocês, que acho que já dá pra vocês verem a raizinha saindo, eu tô esperando ainda ela soltar mais raízes ainda, pra eu poder plantar, mas como eu falei no outro vídeo, né, só pelo fato de já ter raízes, já é um motivo pra se comemorar, né, que eu sempre via muita gente falando que a Cante demora meses pra enraizar, tem o Cante cortado aqui há um ano, e nada de raízes, mas ó, essa aqui minha tá cortada acho que há quase dois meses, acho que não chegou a completar dois meses, não, e tem, ó, uma raizinha saindo aqui, como eu falei, é uma raizinha bem pequenininha, bem fininha, mas já tem uma raiz, eu vou esperar soltar bem mais raízes do que isso, eu acho que já vou até deixar ela aqui, perto das outras, pra tomar mais um solzinho, pra ela já ir se adaptando, e aí fora a Cante, ó, que eu quis mostrar pra vocês também, que a última da caixinha da Cante, ou que chegou aí junto com a Cante, era essa Mexican Giant aqui, que foi outra suculenta que demorou muito, muito, muito pra enraizar, mas, tcharam, raízes, ou uma raiz, né, finalmente, não foi uma suculenta que desidratou muito, muito, nem ela, nem a Cante, mas foram as que mais demoraram pra enraizar, pra soltar raízes, e agora, eu vou esperar soltar um pouquinho mais de raiz, pra eu poder plantar elas duas, mas, então, essa foi a primeira suculenta, que eu não mostrei lá na caixinha de perguntas, inclusive, eu sei que tem gente que vai perguntar, se no caule da Cante, no caule da Mexican Giant, deu alguma coisa, por enquanto, por enquanto, nada, eu tô com os dois caules aqui, na verdade, o caule da Mexican Giant, não ficou, foi quase nada de caule, né, eu tirei praticamente só as raízes, porque eu fiquei com medo de cortar, eu fiquei com medo de cortar ela muito em cima, e acabar estragando o miolo dela todo, né, eu tirei praticamente só raízes, e apodreceu aqui, já era, e o da Cante tá aqui, mas até agora, nada de brotinhos, eu acho que não vai brotar também, mas, mas é isso, diferente do caule da Gavodes Floridit, que tá aqui cheia de mudinhas, o Dariel tá aqui cheia de mudinhas, essa folhinha aqui, inclusive, virou, e eu acabei de destacar as folhinhas, né, mas, ó, várias mudinhas aqui de Ariel, até aproveitando aqui pra atualizar, né, Grapta Petalum Victor Cane, variegata as mudinhas, aqui, ó, várias folhinhas novas na minha aurícula também, e, aproveitando que eu já comecei a mostrar essas plantinhas aqui, vamos para as atualizações, desse vasinho aqui, que é, digamos que um mega berçário, né, começando por esse eônium aqui, que eu falei que era o eônium nobre esse tempo todo, e não é, gente, é o eônium lilyped, eu acho que é assim que se pronuncia, e, praticamente, todas essas plantinhas daqui já tem raízes, as que não tem raízes, né, que vieram sem raízes, estão começando a soltar raízes, ou estão pertinho de enraizar, esse eônium mesmo foi um dos últimos aqui a soltarem raízes, e, a laui, pediram para ver a laui na caixinha, pediram para mostrar línguas, também, mas eu não mostrei, aqui está a língua, está uma gracinha, aqui, ó, a lotus, essas maiorzinhas, que já vieram com um pouquinho de raízes, ou que já vieram mais cicatrizadas, elas já estão aqui, ó, bem firminhas no substrato, só que eu tenho que tirar elas daqui, plantar cada um em vasinho, né, esse aqui é um híbrido de sedum clavato, aqui, ó, tem algumas gigantes já bem firmes também, os que eu acho que ainda não soltaram raízes, que vão demorar um pouquinho mais, são esses de nocalicions aqui, variegata, mas de resto, as equevérias, e essas outras suculentinhas, elas estão bem, inclusive a folhinha da Valkyrie Trumpet, está aqui lindinha demais, muito, muito fofa, e para finalizar aqui, né, fora essa lábio, que também está uma gracinha, e foi outra que demorou um pouquinho para soltar raízes, mas também está indo, vou finalizar esse vasinho aqui mostrando a patinha de urso, que foi uma suculentinha que eu pensei que talvez não fosse nem enraizada, né, que ela era bem pequenininha, está com uma pedrinha ali, mas eu tirei aqui de curiosa ontem do substrato para ver, e para mim é surpresa, tem uma raiz bem fininha, bem fininha mesmo, aqui, acho que não vai nem focar, mas então agora eu vou, deixar ela aqui quietinha no substrato, esperar enraizar bem mais do que isso, para eu tirar daqui com um torrãozinho, e plantar cada um no seu vasinho, né, aqui vai dar uns 20 vasinhos diferentes, tem muita plantinha por aqui, e essa já é uma dica que eu dei aqui várias vezes, né, está com muitas suculentas para adaptar, planta todo mundo junto, e aí depois vai tirando, ó, não mostrei aqui a Ariel, mas é outra que também está com bastante raízezinha já, olha só, que gracinha, eu achei que fosse uma suculenta que ia me dar mais trabalho, mas ela está sendo muito tranquila, muito tranquila mesmo, e é muito linda, e aí agora é só dar tempo ao tempo, e esperar essas suculentinhas aqui enraizarem mais, para ir cada uma para o seu vasinho, mas elas estão cada dia mais lindas, né, olhem as verruguinhas da língua, que gracinha, mas então foi isso, essa foi a atualização, desse enorme vaso, berçário aí grandão, e agora, acho que da suculenta da caixinha que eu não mostrei, foi a Pudig, mas gente, eu já estou mostrando ela tanto aqui, vocês não vão notar diferença nenhuma nela, né, quando eu mostrar, mas ela está em adaptação, não faz tanto tempo que ela chegou aqui, acho que não está nem com dois meses, está indo muito, muito bem, tanto ela quanto as outras suculentas que chegaram por último, eu achei que o sedum bronze variegata fosse uma suculenta, que ia ser super trabalhosa de adaptar por aqui, mas também está indo muito bem, e aqui eu ainda não sei se vai ser haste floral, se vai ser mudinhas, mas ela está se adaptando por aqui, e está indo muito bem, mas então, eu acho que para esse vídeo, o que eu tinha para mostrar era isso, muita gente pediu para ver também Lola, Gila, mas Gila e Lola já mostram direto lá no Instagram e por aqui, eu tentei mostrar algumas suculentinhas diferentes, algumas suculentas que eu não mostro muito, muita gente pediu para ver também as latinhas, mas as latinhas eu já mostro direto aqui, lá no Instagram, ainda postei fotos de algumas lá no Instagram, e acho que eu vou finalizar só mostrando então, uma suculenta que acho que faz tempo que eu não mostro, que é Mauna Loa, que é uma gibiflora super comum, tenho aqui vasinho com duas mudinhas de Mauna Loa, estão comigo bem verdinho, porque elas tomaram muita chuva, né, estou deixando esses vasinhos aqui no tempo, tomaram em chuva, então está todo mundo bem verdinho, super hidratado, e depois de ter tomado muito, muita chuva, inclusive falando em gibiflora, já fugindo aqui um pouquinho do assunto, tenho que destacar depois essas mudinhas aqui, da fundinha e das hastes, e aqui está a minha fundinha, ainda está feia, mas voltando para Mauna Loa, essas duas mudinhas aqui que eu mostrei, e aqui no meu, na minha super produção de mudinhas, nesse vaso enorme aqui, que eu tenho muitos e muitos caules, tem o caule da Mauna Loa, que eu já tirei muita mudinha daqui, e não para de dar muda, né, olha só, aquelas duas mudinhas que eu acabei de mostrar, eu cortei elas daqui, e quando eu cortei aquelas mudinhas, essas aqui estavam bem pequenininhas, e olhem o tamanho que elas já estão, né, essa é a vantagem de ter um caule aí com mudinhas, para você ir cortando, elas se desenvolvem muito, muito mais rápido, e olha o tamanho dessa daqui, eu tenho que cortar, tem muitas outras mudinhas por aqui, né, mas então, acho que é isso, falei que não ia ficar um vídeo longo, ficou um vídeo enorme, né, mas eu sei que vocês gostam desses vídeos aleatórios, só mostrando suculentas, comenta aí se o clima melhorou aí na sua cidade, estava chovendo e agora, voltou já um solzinho, ou se continua nublado e chovendo, mas então é isso, vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, esse foi o vídeo de hoje, e te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.